Canal A Busca Meditações Diárias Advogado revestido de nossa natureza Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o Justo 1 João 2, verso 1 As provisões e concessões de Deus em nosso favor não tem limites O próprio trono da graça se acha ocupado por alguém que nos permite chamá-lo Pai Colocou ao seu lado um advogado revestido de nossa natureza Como nosso intercessor, a obra oficial de Cristo é apresentar-nos a Deus como seus filhos e filhas Ele intercede em favor dos que o recebem Pagou-lhes o resgate com o próprio sangue Pela virtude de seus méritos, dá-lhes poder de se tornarem membros da família real Filhos do Celeste Rei E o Pai demonstra seu infinito amor por Cristo Recebendo e acolhendo cordialmente como amigos, os amigos de Cristo Ele está satisfeito com a expiação feita É glorificado pela encarnação, vida, morte e mediação de seu Filho Jesus Em nome de Cristo, elevem-se nossas petições ao céu Ele intercede em nosso favor E o Pai revela os tesouros de sua graça Para que dela nos apoderemos Para fruí-la e comunicá-la aos outros Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem Coloca toda a virtude de sua justiça do lado do suplicante Intercede pelo homem e este, em necessidade de auxílio divino Roga por si mesmo na presença de Deus Servindo-se da influência daquele que deu a vida pela vida do mundo Ao reconhecermos diante de Deus nossa apreciação dos méritos de Cristo É comunicado o aroma às nossas intercessões Ao nos aproximarmos de Deus pela virtude dos méritos do Redentor Cristo nos põe bem perto ao seu lado Circunda-nos com o braço humano Ao mesmo tempo que, com o divino, segura o trono do infinito Coloca seus méritos com o suave incenso No incensário que está em nossas mãos Afim de nos estimular às petições Sim, Cristo tornou-se o veículo das orações entre o homem e Deus É também o transmissor de bênçãos entre Deus e o homem Orai, sim, orai com inabalável fé e confiança O anjo do conserto, nosso Senhor Jesus Cristo É o mediador que assegura a aceitação das orações de seus filhos crentes Amém? Amém.